E o governo federal também anunciou uma série de alterações no programa Minha Casa Minha Vida. Entre elas, a partir de agora, poderão aderir ao programa habitacional famílias com renda mensal de até R$ 9 mil. O anúncio foi feito pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. Confira agora com Paulo La Sálvia, da TV NBR. Um milhão de empregos entre diretos e indiretos. Este é o resultado esperado com as mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida. As faixas de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida foram reajustadas em 7,69%. Com isso, a faixa 1,5 passará de um limite de R$ 2.350 para R$ 2.600 por mês de renda familiar. Para a faixa 2, o limite de renda familiar sobe de R$ 3.600 para R$ 4.000 por mês. E na faixa 3, o teto de renda familiar mensal aumenta de R$ 6.500 para R$ 9.000. Por conta da defasagem no valor dos imóveis, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem os metros quadrados mais caros do país, o governo permitiu que esses três estados tenham reajustes no valor dos imóveis para enquadramento no Minha Casa Minha Vida. O valor dos imóveis passou de um limite de R$ 225 mil para R$ 240 mil. Já para as regiões norte e nordeste, o teto do valor dos imóveis financiados pelo programa também foi corrigido de R$ 170 mil para R$ 180 mil. Com as mudanças, a meta é contratar R$ 610 mil novas moradias no Minha Casa Minha Vida em 2017. O Brasil conhece um pacto que aqui é firmado entre governo e o setor da construção civil. Esse pacto que foi amadurecido a partir de mudanças que revigoram o Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer defendeu que o Brasil tem tudo para retomar o crescimento econômico neste ano. Há sinais, portanto, de que o crescimento econômico pode voltar já no começo deste ano. Não quero ser otimista demais, mas temos conversado muito com o ministro Meirelles, com o ministro Diogo e todos os ministros e verificando que o crescimento começa suavemente agora e toma rumo definitivo no segundo semestre, sendo certo que no último trimestre deste ano, seguramente nós teremos uma redução do desemprego.